Antes de gravar o vídeo eu gostaria de avisar rapidinho que infelizmente está chovendo aqui em São Paulo, então talvez apareça um pouquinho do barulho da chuva no fundo do vídeo, mas por favor não se importem com isso, é só porque eu gravo de manhã, então não tem como eu não gravar por causa da chuva, e também o vizinho está ouvindo um pouquinho de música, então se aparecer no vídeo me desculpem. E agora conheçam o Argonauta, o primeiro herói, aquele que deu início a era dos heróis antigos, aquele que gerou lendas conhecidas por mais de mil anos e que tem diversos paralelos com o nosso protagonista, se você quer saber mais sobre ele, as coisas que sabemos sobre o nosso herói do começo, então fica aqui e assiste até o final. E sim pessoal, eu estou refazendo esse vídeo, mas eu tenho alguns motivos para isso, em primeiro lugar eu tenho mais informações para adicionar, fazer de forma mais elaborada e melhor, em segundo lugar eu tenho mais qualidade hoje em dia, não dá nem para comparar a qualidade dos vídeos daquela época com esse, a qualidade mudou completamente, e em terceiro lugar mais experiência em lidar com o Damat e a história central da obra inteira, Então eu garanto que esse vídeo vai ficar muito melhor para o antigo, além de ter mais informações também. Então se você não assistiu o antigo, nem se deu ao trabalho, e fique aqui para assistir esse aqui, e aproveita porque ele vai ser muito bom. E esse vídeo vai ser uma junção do que sabemos, sobre o Argonauta na história principal, através dos contos duratórios que eles contam, e das informações que temos sobre ele no jogo de Damat e Memória Freeze. Mas sempre lembrando, que eu não vou contar o plot da aventura do Argonauta, eu vou contar sobre ele, a história dele, e coisas sobre ele, porém, não vou falar a aventura dele. E aproveita que você está aqui, se inscreva, se não for inscrito ainda, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, grupos, pai, mãe, tio, tio, compartilhe com todo mundo aí, para ajudar o vídeo, vire membro se você puder, e me siga aí nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo que eu posto, dar aquela internet da marota entre a gente. E aviso que esse vídeo vai ter muitas imagens do Belcranel aí, porque não temos tantas ilustrações e fotos do Argonauta, então tipo, 5 imagens, o vídeo inteiro vai ser meio estranho, então, como o garoto parece com o Argonauta, fiquem com as fotos do Belcranel aí, além das do Argonauta. E bom, o Argonauta era um moleque de 17 anos, completamente despreocupado e casual, ele estava sempre bagunçando por aí, e fazendo a sua irmã, Fina, limpar suas bagunças e levar a culpa por elas no seu lugar. E ele também tinha o hábito de lutar contra monstros imaginários, pique e imaginar um moinho de vento sendo um gigante de um olho, quase um ciclópolis. E inclusive, o Argonauta tem muitas características parecidas com o Don Quixote, tipo, lutar contra moinhos de vento, acreditando que eles são gigantes, exagerar em suas histórias e ter alguém que o siga, mesmo sabendo de sua personalidade. E é bem legal ver que o Omori se inspirou um pouco no Don Quixote para fazer a personalidade do jovem Argonauta, então, essas referências são bem legais de ver. Ele também tinha o apelido de palhaço por causa do seu comportamento estranho, e ele também sempre tentava se exibir para mulheres bonitas, mas é claro que faltava a habilidade para ele poder fazer isso, né? Ele era muito jovem. Além que ele também tinha uma coisa chamada Diário do Herói, que é onde ele glorificava os eventos mais do que eles realmente eram para si mesmo, e anotava ali o que ele fez, tipo, lutou contra um gigante, quando na verdade era um moinho, e essas paradas. E eu acharia muito interessante se esse diário aparecesse na obra, tipo, o Bell está em uma biblioteca e ele acha um diário do herói, seria muito interessante isso, porém, eu acho difícil. Só que é aí que entra o maior plot twist, ele mostra que essa atitude dele era meio que uma atuação, e ele é, na verdade, muito educado e consciente, prevenido e determinado. E o objetivo dele querer se tornar um herói, tinha a intenção de fazer com que outras pessoas também quisessem se tornar heróis, ou seja, mostrando que até mesmo ele, um palhaço, um tolo, poderia se tornar um herói, e fazer isso faria as outras pessoas se incentivarem e falar, Eu também posso ser um herói, eu também posso lutar contra os monstros e salvar a humanidade. E por causa disso, ele sempre negava qualquer indício de sua verdadeira personalidade, ou do seu passado, onde ele era conhecido como palhaço. Agora, ele sempre dizia que ele era uma pessoa comum antes de se tornar um herói, isso é bem da hora. E o Argonauta nasceu na cidade de Elkos, e ele provavelmente nasceu na família real de Elkos, o cara era um príncipe, saquem só isso. Porém, um dia, a sua cidade foi atacada por monstros, e ele não podia salvar ninguém, já que ele era quase uma criança, né, tipo uma criança ali, um pouco maior, sabe, essas paradas. E já que ele era uma criança fraca, ele não conseguia salvar ninguém, porém, no meio de sua fuga, ele conseguiu salvar e levar a Fena junto. Ou seja, a Fena era nativa de sua cidade também, e ele conseguiu salvar e levar ela junto com ele. E depois disso, a cidade morreu, e os dois começaram a viajar em várias aldeias e cidades e vilas e tudo mais, pra achar um novo lar para eles. E isso continuou até que eles acharam a vila onde a história começa, e eles se estabeleceram lá. Ah, e vale mencionar que eles formaram esse vínculo de amor fraternal, eles formaram esse vínculo de irmandade, onde eles viraram realmente irmãos adotivos de consideração, no meio dessas viagens e jornadas que eles passaram juntos, porque, né, eles passaram um bom tempo juntos de sua vida. Então, sim, ele tem um passado um tanto quanto trágico, porque perder tudo para os monstros é realmente dureza. E eu não vou contar sobre as aventuras do Argonauta aqui, porque tem toda uma história de como ele saiu da vila, se tornou um herói e tudo mais, então eu não vou falar sobre isso, e inclusive eu acho que seria bem legal fazer um vídeo exclusivamente sobre, pra contar isso, né, eu acho que seria bem da hora contar as aventuras do Argonauta, mas então eu irei falar aqui como ele acabou se tornando o herói ao fim de sua jornada. E como todos nós sabemos, o Argonauta foi consagrado como o último herói em sua última batalha para salvar uma garota chamada Onna, e lá ele lutou contra um formidável adversário, um minotauro de nível 2, e se lembrem que, naquela época, as faunas não existiam. O Argonauta possuía um espírito contratado sim, mas um contrato com espírito, embora seja considerado uma fauna naquela época, não tinha nem metade da eficiência que uma fauna completa possui. Os espíritos deixavam as pessoas mais fortes, mas não tanto quanto os deuses. E lembrando que o Argonauta tinha um contrato com o espírito, porém não recebeu o sangue do espírito. O espírito se transformou em uma espada que o deixava mais forte, porém ele não recebeu o sangue do espírito, formando um contrato completo, ou seja, ele nem recebeu o sangue do espírito para começar. Então, lutar contra um minotauro de nível 2 era muito, muito, muito difícil para ele naquela época. E ele lutou tanto contra um minotauro que até mesmo chegou a ficar cego durante a luta. Mas, mesmo assim, ele continuou lutando e lutando, até que ele conseguiu derrotar ele com a ajuda da princesa Ariadne, e assim ele conseguiu sua varona de uma vez por todas. E ao derrotar o minotauro e sua varona, o Argonauta foi consagrado e reconhecido como um herói. Já não existia mais nesse ponto o Argonauta falhaço, nem o Argonauta tolo, apenas o herói. E assim ele ascendeu ao hall dos heróis e é lembrado até hoje. Embora com o tempo as suas aventuras foram esquecidas pelas pessoas e suas viagens se tornaram lendas. As pessoas começaram a contar as suas histórias como livros e épicos para crianças, sem nem saber que tudo aquilo realmente aconteceu. Porém, ainda hoje, embora não seja a grande maioria, muitos aventureiros ainda sabem que esses contos, essas oratórias e esses épicos, principalmente o Argonauta, são reais e aconteceram há muito tempo atrás. Então agora vamos falar sobre os poderes e habilidades do Argonauta. E ele possui uma habilidade e uma característica que são bem legaisinhas. Então vamos começar falando sobre sua característica, que chamamos de astúcia. E o Argonauta era muito hábil em enganar pessoas. Sim, meus amigos, isso que é astúcia, hein? Conseguindo atuar e fazer distrações simples, mas eficazes. Além de criar histórias a partir de itens e conseguindo enganar até mesmo uma cidade inteira. O cara era a lenda. E seguindo-nos para a sua habilidade, que não tem um nome na verdade. Nós chamamos ela de velocidade porque é o efeito dela, porém, ela não tem um nome oficial de habilidade, até porque ele não tinha fauna, né? Então, tipo, ele possuía ela, porém, como não tem fauna, nós não sabemos o nome oficial dela. E essa é uma habilidade que compensava o fato de que o Argonauta não tinha nem experiência em batalha, nem um poder destrutivo, e sim uma grande velocidade. Na verdade, quando se tratava de velocidade, ele era incomparável. E além da sua característica e habilidade, o Argonauta, como eu já disse ali em cima, tinha um contrato com um espírito chamado Júpiter. Mas não era bem um contrato, né? Tipo, ele não chegou a receber o sangue de Júpiter. O contrato entre eles era que o Júpiter ia lutar ao lado dele e se transformou em uma espada que o deixaria mais forte. Se o Argonauta tivesse recebido o sangue de Júpiter, teria sido outra coisa, outra história. Ele teria ficado muito mais poderoso. E Júpiter era um espírito afiliado a Zeus. Então sim, sempre tem Zeus no meio quando se trata de heróis. E para aqueles que não entenderam isso, os espíritos são as crianças criadas pelos deuses para serem muito parecidas com eles. Assim, eles eram poderosos, longevos e não poderiam procriar. Eles eram muito parecidos com os deuses. Porém, é claro, que eles não eram tão poderosos quanto os próprios deuses. Então, Júpiter, se eu não me engano, foi criado, foi um dos espíritos criados por Zeus. E ele era realmente conectado a Zeus nesse ponto. E isso também é parte do que dizem, né? Que Zeus foi o maior criador de heróis de toda a história de Damat. Ele foi a pessoa que mais gerou heróis ao longo da história. E naquela época, os deuses ainda não tinham descido ao mundo inferior. Então, logo, os espíritos eram aqueles que apoiavam os mercenários famosos. E para aqueles que não sabem, os aventureiros da antiguidade eram chamados de mercenários. Tanto que o Albert Waldstein era o mercenário mais poderoso. E nessa época, fazer um contrato com o espírito é o que hoje em dia é considerado receber uma fauna de um deus. Embora, é claro, contrato com o espírito não tem nem metade da força de uma fauna comum. E acabando com seus poderes e habilidades e contratos, o Argonauta possuía duas espadas como seu equipamento principal. Que a primeira era a espada do trovão, que era a forma de espada do Júpiter. Ou seja, o próprio espírito transformado em uma espada. Porém, quando ele se transformou nessa espada, ele perdeu completamente os seus sentidos e pensamentos. Se tornando apenas uma poderosa espada com o poder do Relâmpago. E além disso, essa espada também deixava o Argonauta um pouco mais forte. Quando ele usava ela, ele podia usar o poder dela. Porém, esse poder era tão grande que ele desgastou e reduziu a vida do próprio Argonauta. Então, no meio da luta, ele não ficou cego por causa do Minotauro. E sim, ele ficou cego, porque o poder da espada era tão grande que desgastou ele próprio. Porém, é claro, ele foi desgastado, ficou cego e colocou a sua vida em risco. Mas, ele conseguiu derrotar o Minotauro. E a segunda espada era a espada mágica de fogo, que foi criada pelo primeiro Krutus. Sim, o antepassado lá do Elf, o primeiro Krutus lá, o antepassado de mais de mil anos atrás do Elf. Era amigo do Argonauta e criou essa espada mágica para ele, antes de sua luta contra o Minotauro. E bom, no fim, o seu objetivo foi concluído. Com ele ascendendo e sendo conhecido como o primeiro herói. Criando a longa era onde diversos heróis nasceriam e morreriam nesse mundo. E vale lembrar, como disse anteriormente, que o Argonauta é aquele que deu início à era dos heróis. Enquanto o Albert foi aquele que é conhecido como o último herói até o momento. Então, se Albert data de mil anos atrás, o Argonauta é ainda mais velho. E também é bem legal ver que, além de ter algumas características baseadas em Don Quixote, o Argonauta tem o seu nome derivado dos Argonautas, que eram tripulantes de um navio chamado Argo, na mitologia grega. E através do Argo, eles foram até Côquia, que seria atualmente mais ou menos onde seria a Geórgia, em busca do Velocino de Ouro e tiveram várias jornadas. Ou seja, até mesmo o seu nome tem referência à mitologia. Mas, mesmo que o seu nome venha dos exploradores Argonautas, a história dele é baseada em Teseu, que na mitologia grega foi o rei mítico e fundador de Atenas. Onde na história, o papel dele foi criar uma grande transição cultural. E também é muito parecido com o Argonauta da nossa história, porque o Argonauta criou uma grande era. Ele criou a era dos heróis. É bem legal ver essas referências e paralelos, como ele coloca, tipo, Don Quixote, Teseu e os Argonautas em um personagem só. E Danmati é cheio disso. Vários personagens, guildas, famílias, espadas. Tem muita coisa assim. Então, é bem legal você dar uma pesquisada sobre as referências externas. Eu posso até trazer um vídeo falando sobre algumas mais famosas. Igual fez a Família Free. No vídeo que eu fiz da Família Free, eu falei muito sobre isso. Mas, então, isso foi tudo que eu tinha pra falar sobre o Argonauta. Então, eu espero que vocês gostem. Ficou muito melhor com o Antigo. E eu espero verdadeiramente que vocês gostem. Então, se você gostou, deixe aquele like. Se inscreva, se não for inscrito ainda. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, grupos, pai, mãe, tio, tio. Compartilhe com todo mundo aí pra ajudar o vídeo. Lembrando que a meta é 20k antes do fim do ano. Grupo de Animes, 20k antes do fim do ano. Então, me ajudem na metinha. Agora, o mensagem de vocês. Aquele abraço. Falou.